beija-flor, beija-menina Olá! Oi! Oi! Boa noite a todos! Boa noite, Carla! Que sorriso, hein? Ah, obrigada! Como eu estava conversando com você, nós estávamos conversando aqui em off, gente, alguns minutos antes. A Carla tem uma energia nela, ela entra assim, já vem uma energia positiva com ela. Eu gostei muito dos seus semblantes, de conhecer você um pouco mais. Foi muito pouco, mas eu agradeço desde já pelo aceitar o convite, de participar de uma live, de compartilhar essa história com a gente. Para mim é muito importante, acredito que para as pessoas também vai ser, Carla. O prazer é todo meu, estou a adorar e vou gostar muito de estar aqui com todos nós. Isto é tudo um diálogo entre nós todos, apesar de eles não estarem a falar, mas estão a escrever, é como se estivessem a falar conosco. Sim, desde já estou mandando palmas para você, os corações aqui, pessoal, estou mandando. O Schumacher, o Adilson, já vi essa gente, a Carla Almeida, já vi toda a gente pessoal conhecida. Vamos aí. Que ótimo. Tem muitos colcheiros aqui, não é? Boa, tem, tem. Eu já vi o Adilson, já vi o Adilson, já vi o Schumacher, já vi... Penso só, a Margarida e a Carla não fazem parte dos colcheiros, mas são os fãs portuguesas. Certo. Eu tenho até uma pergunta a respeito disso, né? A Adilson explicou para a gente que os colcheiros são os fãs da Maitê e eles ganharam esse nome por causa que ela mesmo deu para vocês. Como funciona os colcheiros da Maitê aí em Portugal? Nós vimos, até num vídeo que eu acabei de postar agora, que ela falou que você era a líder do fã-clube dela, você que organizava o fã-clube dela em Portugal. Explica para a gente como é que é os colcheiros aí. É assim, os colcheiros é um grupo exclusivamente mais brasileiro. O meu grupo de fãs, ativamente, teve mais ou menos uns 35 anos. Começou por uma brincadeira, tipo eu com o familiar. Depois começamos a conhecer o trabalho da Maitê. Pronto, a Maitê começou com a guerra dos sexos cá em Portugal, ficamos fascinados com a Juliana. Começamos a adorar a Maitê. Depois veio a Camila do Sassaricando e depois então a Dona Veja. A Dona Veja aí foi a consagração também para nós, que nós gostamos muito da Dona Veja. Gostávamos muito do papel que ela desempenhou nessa novela. E eu comecei a me interessar e criei um clube de fãs, que era muito difícil. Tiago, é muito difícil há 38 anos atrás fazer um clube de fãs. É totalmente diferente de agora. Agora é muito mais fácil. Até as redes sociais nos facilitam. Facilitam, nós conseguimos perceber se o nosso fã, o nosso ídolo aliás, o nosso ídolo vai dar uma entrevista, qual é o trabalho que ele vai fazer. Naquela altura era muito difícil. Era só através das revistas e poucas revistas, que em Portugal havia poucas revistas, não havia o leque de revistas que há agora. E mesmo no Brasil não havia tantas revistas como há agora, mas havia um pouco mais que aqui em Portugal. Então era um pouco difícil. Como é que nós contactávamos? Às vezes por carta, a maior parte deles era por carta. Por carta. Parece que há muito tempo que eu contactávamos por carta. Por telefone. Mas é assim, muita gente às vezes não queria dar o número de telefone, porque receava em dar o número de telefone. E foi por aí que nós tínhamos, houve uma altura que nós tínhamos, eu tinha 600 e qualquer coisa, pessoas de fãs inscritos, tínhamos inscrições, nós tínhamos inscrições. E quando a Maite vinha a Portugal eu fazia uma escala, onde, para não ir todos, claro que não eu podia ir todos, não é? Porque alguns eram do norte do país, outros eram, moravam perto de mim, outros eram do centro. Então eu fazia uma escala, mas eu estava lá sempre. Estava lá sempre, presente. Eu estava quase em todos, Tiago. Eu estava sempre. Se ela ia lançar um livro a três editoras, eu estava nas três editoras. Era assim, mais ou menos. Os colcheiros, eu faço parte recentemente, porque eu comecei a falar com o Adilson. Adilson, foi o primeiro fã da Maite brasileira que eu comecei a falar, porque eles tinham aqueles encontros anuais e eu lá consegui, através, lá estava, as redes sociais, o Facebook, agora mais recente do Instagram, falar com o Adilson e ele lá me ajudava a falar com ela por telefone, lá nos encontros, ou o Maurício também, a seguir o Adilson era o Maurício. Foi os primeiros fãs portugueses, brasileiros, que eu conheci, que faziam parte dos colcheiros. Agora há um ano, recentemente, quando foi isto a pandemia, eles fizeram o favor de me integrar no grupo que eles têm no WhatsApp. Eu e mais a Madalena, que é uma fã também portuguesa, e nós somos as fãs portuguesas que fazemos parte do WhatsApp. Agora é assim, os colcheiros, foi a Maite que deu esse nome a esse grupo específico, não a este grupo geral que eu fazia parte do clube de fãs portugueses, não. Entretanto, como eu faço parte das fãs da Maite, eles, muito carinhosamente, me incluíram nos colcheiros, que eu também gosto muito de estar incluída. Ah, que bom. Então, agora entendi. Inclusive, Adilson escreveu aqui nos comentários que você não é simplesmente uma fã da Maite, mas que você é uma amiga, né? Ah, é. Ele colocou isso agora. Inclusive, tem várias pessoas chegando, a Margarida, deixando mensagem de outras pessoas também. Eu conheci há um ano, agora na pandemia, mas que tem sido uma... é uma fã maravilhosa da Maite, como a Carla Almeida, e criamos um, juntamente com a Madalena, um quarteto de amizade mesmo. Estamos mesmo amigas, graças à Maite. Nós estamos aqui... Um quarteto fantástico. Exatamente. Manda aí, Tiago. Que ótimo. Sim. Carla, você falou sobre esse amor, sobre a Maite, sobre fazer parte dos fãs, desse fã clube. Em que momento que a Dona Beija, ela chamou a sua atenção, e que ela deixou de ser mais um trabalho da Maite, para ser um trabalho tão expressivo para você? Eu falo isso porque a gente conversou rapidamente, e eu percebo que a novela realmente, ela chegou até você de uma maneira diferente, né? Conta para a gente, qual a sua história com Dona Beija, nessa trajetória sua como fã da Maite? É assim, aqui em Portugal... Me ajuda se eu estou errado. A Dona Beija foi feita em 1986, certo? Isso. Aqui em Portugal ela veio de 89 para 90. Ela começou a ser exibida de 89 para 90 num canal... Nós em Portugal só tínhamos dois canais de televisão. Era o canal 1 e o canal 2, que faziam parte do grupo RTP, que era a rádio e televisão portuguesa, que ainda é, não é, pronto, mas que era só exclusivamente, e era um canal público, canal do Estado. Então a Dona Beija fez parte do leque de programação do canal 2, a uma sexta-feira. Era uma série semanal, que era só à sexta-feira, e que dava num horário assim um pouco tardio. Para o comum dos mortais, era tardio. Nós depois viemos a descobrir, porque a imprensa depois começou a falar, mais à frente, que nós tínhamos naquela altura um governo de direita, um pouco conservador, que achava que tinha cenas um pouco chocantes, que eles diziam, não é? E que a novela não poderia ser exibida no canal 1, mas sim no canal 2, de segunda opção, que depois, normalmente sempre de um jogo de futebol ou de alguma coisa assim prolongasse. A novela começava a ir por volta das 23 horas, para 11 e meia da noite. Mas teve uma audiência de quase 70%. Naquela altura só via aqueles dois canais e teve uma audiência muito boa. Apesar de ser o intuito contrário, não é? Eles fizeram a novela mais tarde por causa disso. Em relação à pergunta que me fez, Tiago, o papel da Dona Beija, para mim, marcou-me bastante. Porquê? Começou logo para a primeira cena. Aquela cena, aquele primeiro episódio, foi muito marcante devido ao rapto. Quando ela foi raptada, aquele rapto, em que ela luta, pronto, de sobrevivência e para se defender, ainda por cima, viu que o avô foi assassinado, não é? Por causa dela, por causa da beleza dela, por causa do ouvidor a querer, não é? Aquilo começou logo, aquilo prendeu logo o telespectador. Prende logo o telespectador. E aí a Maitia estava excelente nessa cena. Foi a primeira cena. Uma das primeiras cenas, não é? Porque ela começa a novela, normalmente assim muito discreta, que namorava aquele rapaz, o António. Depois foram àquele baile, que houve lá a baile na casa do juiz Costa Pinto, não era? Para receber o ouvidor do rei, que era uma coisa muito importante, não é? E ela ali muito discreta, ali com o avô, depois o ouvidor a convida para dançar. Depois, entretanto, quando ela, durante a madrugada que ela é raptada, aí começa logo a adrenalina da personagem. A personagem começa logo, pronto, para já nós somos bichos, não é? Então nós temos de nos defender e ela começou ali. E a partir daí desse episódio, aprendeu logo o ator. O primeiro episódio, aprendeu logo o ator, para ver o que é que viria depois, não é? E depois assim, no segundo episódio e outros, em que ela depois vai... Eles levam ela para um mato e ela apanha aquelas bolinhas de veneno. Ele depois queria a beijar e ela disse, aí quer, agora toma, eu quero. Depois ela até tinha veneno e pronto, para ver se a provar que aquilo nem fazia mal nem nada. Mas pronto, vê-se que ia ser uma grande produção. E como vem a provar que sim, não é? Apesar de ser uma novela, neste caso uma série, não muito... Pronto, teve 87 episódios, mais ou menos, não é? 87, 88... 89. 89. Mais precisamente, não é? Mas foi muito marcante. E viu-se que... E a própria Maite diz que essa novela... Não só a novela em si, todo o ambiente, todos os bastidores, toda a relação entre os atores, acho que foi tudo. Tudo contribuiu para que fosse um sucesso. E via-se, toda a gente gostava de fazer parte daquele grande projeto. Pronto. E para mim marcou-me imenso... Porque eu tinha visto a Maite em novelas mais cómicas. Eu não sei se o Tiago sabe, mas todas as novelas até... A Maite já tinha feito muitas novelas até 86. E não passou cá em Portugal. Passou só Guerra dos Sexos e Sacaricano, mas ela fez outras novelas. As Três Marias, O Jogo da Vida, O Sonho a Mais. E não passou cá. Inclusive as novelas que passaram cá, foram essas novelas de Silvio de Abreu, que eram mais cómicas, não é? Que eram mais engraçadas, mais para rir. Eram novelas mais leves. E esta novela... E quando foi a Dona Beja, para já era para retratar... Era uma... Mostrar a vida de uma mulher, que existiu mesmo, não é? Era uma história verídica. E pronto, e a partir daí a Maite se entregou totalmente no personagem. E quando dizem que muito do sucesso foi devido a ela, eu acredito piamente mesmo, não devido. Não estou a falar só como fã, mas tentando afastar um bocadinho, acredito que foi mesmo. E depois o resto de todo o elenco e de toda... A apoiar, não é? Porque ela podia ser o centro, mas precisava do apoio, não é? E todos ali se julgaram totalmente. Foi um grande sucesso. Parabéns mesmo a todos. Eu vou fazer a pergunta para você, a mesma que eu fiz para a Gilson. Você acredita que Dona Beja é o maior sucesso da Maite? É assim, eu acho que é... Mas, por exemplo, ela fez agora um recente, que foi o último, acho que eu, que era Liberdade, Liberdade, que eu adorei. Também era uma novela da época. Ela ali estava mesmo... Pronto, é assim, eu gostei muito da Dona Beja, porque a Dona Beja era o primeiro papel marcante, que chamava a atenção, que não era cómico para aquilo que nós estávamos habituados à Maite até então. Depois deste trajeto todo, ela faz aquele da época também, que é Liberdade, Liberdade, mas um papel para já sem todo o esplendor. Enquanto a Dona Beja tinha todo o esplendor, aquela beleza, não é? Que era o principal, que os homens ficavam completamente... Pronto, iluminados, ela iluminava, ela enfeitiçava, como elas diziam, ela tinha um feitiço. Aqui não, aqui ela não parecia aquela beleza logo física da Maite, mesmo ela diz que aceitou este papel, porque lá está, para mostrar que não era só a beleza que é importante, ali eles até tinham uma peruca branca, depois ela até tirava a peruca branca e punha uma peruca assim, com o cabelinho espetado, parecia que tinha cortado o cabelo, ela até diz-se numa entrevista que a personagem tinha a apanhar piolhos, então tinha que fazer uma peruca mais curtinha, que era para ela dormir e para ela... Faz conta que era o cabelo dela normal, supostamente, da personagem. E eu acho que esse, esse, para mim esse, a Dona Beja, gostei muito, muito, muito do Clotilde, fazia a professorinha Clotilde, que era a professora do Sassá, e gostei muito da Estela de Passione, quase ninguém fala, mas eu gostei muito quando a Maite fez a Estela de Passione, e também gostei muito da Clara Torre de Babel, também gostei, eu acho que esse papel também foi muito bom. Mas para mim, um dos melhores mesmo, que eu acho que chamou muito a atenção, foi buscar muito outro, outro tipo de público, foi a Dona Beja e a Dionísia de Liberdade de Liberdade. E depois aquelas séries que ela fez, aquela série do... Ai, como é que se chamava? Que era, que era tipo um sketch de um escritor, que eu anu o meu pronome. Há poucos... À frente eu já me lembro. O Adito vai lembrar. O Adito estiver aí, daqui a pouco ele vai colocar aí. Mas em suma, você não consegue selecionar um só papel. Não, não. É assim, eu acho que ela ficou mais conhecida a nível mundialmente pela Dona Beja. E sem dúvida. Porque eu estive no outro dia a fazer uma pesquisa, a Dona Beja foi vendida para mais de 30 países. e assim países que... Pronto, a maioria deles espanhóis, Venezuela, México, depois aparece Cuba, Cuba foi um sucesso, não é? E há outro... No Chile. Também no Chile a Maite foi esperada por vários fãs. Eu vi uma vez uma reportagem, eu fiquei estupefacta. Eu acho que até ela própria ficou estupefacta, mas não estava a esperar nada daquilo. Porque a Maite não é nada dessas coisas. O Adilson respondeu aqui a Margarida também que você estava querendo se referir à Vida Como Ela É, a série Vida Como Ela É. Vários episódios diferentes. É isso mesmo. Obrigada, meus amigos. Eles estão aqui. Ô Carla, você falando sobre esse sucesso da Dona Beja na América Latina, que é trondoso também, temos uma versão da novela em russo que eu até cheguei a encontrar e postei aqui também. Os capítulos são bem cortados, falta muita coisa, mas tem a novela e foi um sucesso também ali de audiência. O que você, para você, o que a Beja era e o que a Beja não era? Na sua opinião. Em termos personalidade? Geral. O que você acha que a personagem era e o que ela não era? Porque ela era lida de várias formas, né? Uma sociedade, ao mesmo tempo que ela era cortesã, era uma mulher muito influente, ela era uma mulher bonita, mas ela considerava como se fosse um diabo, uma doença para todo homem que se aproximava dela. Então, ela é lida de várias formas, até mesmo pelo próprio roteirista, o autor da novela. Mas como você vê o que a Beja era e o que a Beja não era na sua concepção? É assim, ela era uma menina muito simples, mas depois tornou-se uma mulher amarga. Ela se revoltou propriamente quando foi, porque ela esperava que o namorado, neste caso o noivo, fosse a libertar, não é? Daquela, tipo, maldição que tinha acontecido e não, e teve uma desilusão. Pronto, ela ficou com aquela, ela ficou com uma amargura. mas ao mesmo tempo quando ela regressa, ela estava com uma esperança que pudesse voltar a ter aquilo que ela idealizava, que era a vida que ela ia ser dona de casa, mãe de família. Naquela altura era o que as mulheres idealizavam, não é? Pronto, esperançou. Essa cena para mim doeu-me imenso. Essa cena em que ele diz que não tem coragem de enfrentar a família para... Pronto, porque ele estava já com a Aninha, não era? Estava com a personagem da Bia Saddle. Ele não teve coragem de dizer que não àquele projeto de família que as pessoas naquela altura idealizavam, não é? Porque as pessoas tinham que seguir as normas, quem não seguisse aquelas normas não era bem visto pela sociedade, não é? E ela aí, eu acho que ela aí caiu-lhe tudo. ela aí teve... Ela teve... A personagem mostrou, pensou assim, a partir de agora... Eu não sei se naquela altura ela pensou que tinha a força toda que ela iria ter. Eu acho que ela ali quando está no chão sentada a chorar e que chega a escrava dela a dizer-lhe para ela não ser assim, que ela ia ser feliz e ela estava arrasada como mulher, ainda por cima apaixonada, o homem que ela gostava abandonou completamente e ela sabia que eu gostava dela mas não teve coragem de enfrentar o mundo por ela. Ela aí, eu acho que ela nunca pensou que tivesse aquela coragem e aquela... Lá está! Aquela vingança que ela dizia é, não me vão aceitar assim, vão-me aceitar de outra maneira, vão-me aceitar pelo poder que eu vou ter. Mas eu acho que nessa altura ainda não. depois ela começou a pensar que tinha que... Já que não era respeitada de uma maneira tinha que ser respeitada de outra. E nós sabemos que o poder, o dinheiro naquela altura e agora, infelizmente, tem muito poder e ela pensou ela era uma mulher curiosamente as mulheres naquela altura não tinham qualquer voto as mulheres quase não tinham o direito de falar de ter opinião, não é? mas ela ali tinha bastava uma ordem da dona Beja os homens todos os principais nós percebíamos os principais o juiz o promotor toda a gente andava ali aqueles coronéis estavam todos ali ao redor daquilo que ela achava e não foi à toa que ela quando abriu a chácara foi logo aquele coronel que agora não me lembro o nome o lá o coronel o botelho porque ela viu que tinha que ter alguém do lado dela e outra coisa ela era uma mulher muito inteligente ela era muito inteligente a personagem em si ela era muito inteligente lá está ela aprendeu muitas coisas com o padre o padre Mel Franco ensinou-me muitas coisas não me estava a lembrar agora do padre Mel Franco o padre Mel Franco e assim eu acho que a igreja católica ficou assim um bocado escandalizada com aquele padre mas aquele padre estava-lhe a preparar para a realidade nós sejamos sinceros ele preparou-a para a realidade ela tinha caído em desgraça se ela se recusasse a aceitar aquilo aquilo que aquele homem ela ia mesmo então caído mesmo em desgraça ela tinha que aproveitar-se daquilo que ela tinha de melhor que era a beleza dela foi por causa da beleza dela que ela raptou não é? então ela tinha que se aproveitar daquela beleza e que ela tinha que pensar com a cabeça e não com o coração nós temos que ter mais falando sobre isso Carla tem uma passagem que quando a beija ela volta para Araxá ela vai enfrentar a dona Ceci e ela tenta explicar o motivo pelo qual ela tomou essa decisão de digamos ser uma frega ao olhar de todos uma frega de luxo que é assim que as mulheres de Araxá chamavam e a dona Ceci ela fala que ela jamais poderia ter tomado essa decisão que era melhor que ela se matasse do que voltar desonrada para Araxá agora imagina Tiago se ela foi que tinha sido um padre que a aconselhou a outra senhora tinha lhe dado um ataque foi um padre que a aconselhou sim o padre foi o melhor pronto foi a pessoa que mais ou menos que instruiu o que é que ela tinha que fazer foi ele mais ou menos que a fez depois ela até ficou ela depois quis se vingar dele do ouvidor tipo recebia homens em casa tipo ah é agora vou me vingar daquilo que fizeste ao meu avô mas eu acredito que ele gostava dela verdadeiramente eu acredito eu achava mesmo que o Mota gostava mesmo dela ela apaixonou-se mesmo por ela claro que as coisas como ele lá está achava-se que como era o ouvidor podia fazer tudo não é? podia raptar achava que mas eu acho que ele apaixonou-se mesmo por ela mas é assim ela não mesmo ela dizia você pode mandar no meu corpo na minha alma na minha cabeça mas não vai não manda no meu coração era o que o que ela dizia não é? e eu eu vi essa cena em que ela chega a Dona Cici a Dona Cici ficou a Dona Cici para ela era tudo eu acho que ela não era feliz essa senhora a personagem da Cici não era feliz ela ia ter sido casada quase obrigada desde criança prometida àquele senhor que se construiu família e era assim que as mulheres eram criadas e ela achava que se ela foi raptada ou ela podia fugir ou então lá está preferia morrer do que propriamente se entregar àquele homem que então aí estava desgraçada para o resto da vida e ela vai mostrar que não que pôde viver de outra maneira mas que deu a volta por cima e que estava ali e era a mesma pessoa ela era a Dona Beja com algumas coisas que diferem ou seja ela passou eu não me lembro bem quanto tempo mas há a sensação que foi para aí uns 5 anos 4 ou 5 anos que ela estaria com ele eu acho que nem tanto por aí né mais ou menos é agora eu não me lembro é sim mas há a sensação mas há alguns anos exatamente e ela não ela 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 tinha que dar a volta por cima senão ela não conseguia sobreviver aquilo era um desgastante e ela ia sofrer imenso eu acho que é isso que a novela prende muito ao ator muito ao telespectador é o que ela o que ela iria fazer o que ela era capaz de fazer eu nunca pensei nós agora vemos a novela até ao fim eu nunca pensei que ela que ela pudesse mandar mesmo com a raiva que ela quando soube tinha sido o António que a mandou a Chico Tiago que ela mandasse matá-lo eu 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 fiquei assim meu Deus eu também ela não está nada bem a personagem mas depois arrependeu-se não foi a tempo mas ela arrependeu-se não é mas aquilo era aquilo foi tão doloroso ela saber que tinha sido ele que já tinha feito sofrer sei lá quantas vezes e ela dizia que ele nunca mais iria-me fazer sofrer depois caiu a segunda vez ela conseguiu a segunda vez pronto depois teve ali o João Mendoza no meio que deu assim um bocadinho de alento mas ela não conseguiu se apaixonar por ele pronto Carla eu quero até falar um pouco mais sobre isso com você antes vamos dar só um break e ler as mensagens do pessoal que o pessoal está mandando muitas mensagens tá bom eu leio pra mim tá bom a frase sábias motivacionais falou assim que você lembra de muitas cenas da novela e falou acabou de chegar aqui e mando um abraço pra você também obrigada eu só me recordo o seu nome que eu sempre esqueço coloca nos comentários é um grande fã tá sempre acompanhando aqui pra gente o Adilson é que sabe o Adilson me ajuda também a Madalena Madalena Morim falou aqui que ela tá passando aqui pra te mandar um beijo pra você oh Madalena e ela falou que ela tá a caminho da Serra da Estrela pois aí ela agora é assistente de uma de uma amiga dela que é atriz aqui em Portugal e ela tá a gravar uma novela ela é assistente de uma atriz que tá a gravar uma novela na Serra da Estrela e ela disse beijinhos Madalena o Adilson mandou aqui uma mensagem quando eu perguntei pra você o que a beija era e não era ele falou assim que a beija era uma mulher inteligente e ferida bastante perigosa é mesmo e a Adriana Guerra falou aqui que ela tá aqui chamou você de linda minha carapeta é minha colega do trabalho beijinho é minha minorquinha ela é muito pequenina minorquinha ah sim e pra encerrar o Maurício falou assim beijo no coração Carla querida ah Maurício saudades do Maurício Maurício apareça mais meu querido tem tanta saudade então voltando a assunto você acredita que o amor de beijinho Antônio de beijinho Antônio era uma doença como é falado na novela o amor de vocês é uma doença você acredita nisso eles realmente não nasceram pra ficar juntos é sim eu 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 é sim eu não gostava que ela tivesse se apaixonado por ele eu achava que ela de se ter apaixonado pelo João Mendonça que eu acho que era só que lá está o coração o nosso coração não manda lá está ele vai sempre para caminhos às vezes que nós não queremos ir doença eu acho que não mas aquilo tornou-se depois uma obsessão eu acho que o Antônio também não conseguia ele não conseguia imaginá-la com outros homens porque há certas cenas que eu ainda me lembro que ele estava com uma mulher por exemplo eles estavam no quarto e ele estava sempre a pensar nela que vinha sempre a ela à cabeça aquilo era lá está por isso é que na realidade isso só prova que aquilo que antigamente se fazia que eram os amores arranjados os casamentos arranjados não funcionava porque estavam se a estragar esse Aninha não era feliz ele não era feliz a beija não era feliz onde se podia juntar duas pessoas e podiam ser felizes e depois a Aninha podia construir a vida com outra pessoa isto em termos de personagens isto em termos de folhetim novela é melhor assim é mais conflituoso e dá mais audiência e a gente nunca sabe o que é que vai acontecer não é? mas eu acho que doença não pois tornou-se uma opção e vê-se quando ele quando ele é ferido que ela estava arrasada aí essa cena também foi uma cena essa cena em que ele está deitado em que ela vai buscá-lo lá à aquela cascata aquela como é que se chama? como é que se chama? no barreiro lá a cachoeira em que ele está lá aquelas que as meninas da candinha vão chamá-la lá e ela vai a correr desesperada e que a levam depois até para a chácara e ele pede perdão ele pede-lhe perdão que foi ele que a mandou açoitar e que estava muito magoado com ela por ela ter posto um cão à entrada que sabia que ele ia aparecer lá na chácara e o cão fez aqueles ferimentos e ela perdoou mas ela aí estava completamente aí ela estava assim sincera e era uma cena assim aquela cena era de arrepiar aquela cena era de arrepiar porque felizmente nós temos ainda vídeos aqui que dão para ver apesar de agora há uma em 2015 há uma nova versão não é uma nova versão eles tiveram a melhorar a qualidade mas nada como os primórdios foi pena a manchete não saber guardar aquilo ou não saber aproveitar porque eles provavelmente não sabiam como é que se guardava aquilo do porque aquilo depois ganha mofo não é que ela ganha aquele dolor porque aquilo era gravado em VHS não é devia ser não sei e depois aquilo eles não souberam proteger e aquilo estragou-se e foi e foi muito muita pena porque aquilo aquilo era uma maravilha eu acho que deviam fazer agora um sei lá não sei mas uma reprise eu não estou a ver outra pessoa eu não estou a ver outra pessoa a fazer a fazer de Dona Beja Tiago eu não independentemente de eu ser muito fã da Maite eu sou suspeita mas eu tenho falado com várias pessoas e as pessoas não há ninguém neste momento de atriz que fizesse um papel como a Maite porque a Maite tem a Maite tem aquele esplendor mesmo ela tem ainda hoje ela tem aquela luz que toda a gente quase que pronto que fala com ela que ela diz aquela luz que aquele olhar aquele brilho no olhar e aqueles olhos que fascinam qualquer pessoa que olha para ela e quem tiver a oportunidade quando eu já tive de estar com ela assim olhos nos olhos ela ainda é mais bonita pessoalmente como é que isto é possível é verdade eu às vezes digo às minhas colegas ou às minhas amigas e ela diz assim ah mas ela na televisão tem maquilhagem não sei o que não ela é mais bonita pessoalmente porque ela não tem quase maquilhagem nenhuma ela é linda porque ela tem todos a maneira o doce dela falar dela se expressar da verdade que ela tenta transmitir a Maite é da verdade Tiago a Maite é a mesma aquilo e às vezes fico tão triste às vezes ver aqueles aqueles robôs aqueles que aparecem ali no no Instagram dela ela não pode se pronunciar de qualquer assunto se é da Amazónia se é do governo se é disto se é daquilo ela não quer que ele vê-la uma avalanche porque ela tem opinião e as pessoas estão habituadas a não ter opinião as pessoas estão as pessoas estão habituadas a ir atrás dos outros e a Maite tem uma opinião a Maite tem aquela opinião tem uma opinião é uma pessoa que tem vocabulário que sabe falar que não e quando há opinião dela aquilo e é verdade eu não sou não sou por ser fã dela eu aprecio ainda mais a parte dela a parte do mana da Maite e eu fico muito triste de ver aquela gente toda a dizer aquilo mas aquilo é mesmo como ela diz aquilo é robôs porque aquilo é tudo repetitivo aquilo é pessoas aquilo é um manda um diz uma coisa vem para a Evinte a dizer a mesma coisa mas eu acho que é muito difícil isto respondendo àquilo que eu estava a dizer muito difícil alguém fazer o papel de Dona Beja sem ser a Maite não estou a ver é muito difícil porque era uma boa uma boa fazer uma novela uma reprise dessa novela por exemplo essas emissoras seria fantástico não era? chegou uma pergunta chegou uma pergunta aqui para você Carla da frase Sábias Motivacionais sim por que Dona Beja tinha o prazer de açoitar os escravos se ela era mocinha da novela? eu acho que ela tinha ali um uma 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 raiva ali ela queria açoitar outras pessoas mas depois coitava eu acho que ela tinha vontade de açoitar sei lá todas as pessoas que lhe atacavam que lhe atingiam que ela ela tinha ela uma vez numa numa com o João Mendonça até foi com o João Mendonça a dizer que que ela não não podia ir a certas festas de de reais ela não podia falar com as senhoras ela ela isso era muito triste para ela e depois ele disse mas eles aceitam você eles aceitam a menina aceitam o meu dinheiro o meu poder ela eu acho que ela tinha aquele ódio aquele rancor dentro dela porque ela tinha raiva de não poder fazer parte daquele daquela vida e ela acha ela não fez mal nenhum a ninguém não fez ela não foi por causa dela elas as meninas é que diziam que ela tinha se insinuado lá para o ouvidor porque elas todas estavam estalantes e convidadas para o ouvidor para dançar elas é que estavam todas contentes queriam ser convidadas mas ela como como ela estava-se injustiçada porque não teve culpa nenhuma não é eu acho que era isso ela tinha que exteriorizar ela tinha que por cá para fora então como é que ela exteriorizava pronto era naquela altura o que era mais fraco eram os escravos infelizmente também Dora Beja é um retrato também da personalidade da ação escravocrata daquele tempo do século XVIII então falar por exemplo que o negro era igual a um branco não era uma realidade desde o começo da novela ela já tem esse prazer inclusive a Adilson falou aqui que ela tinha raiva e desejo por isso que ela praticava isso Dora Beja mesmo tendo por exemplo a Severina que era a melhor amiga dela na verdade a única pessoa que a compreendia aceitava ela da maneira como ela era do começo ao fim eu acho que o nível de fidelidade da Severina não existe gente ela 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 ao pé da cama dela sabe eu acho essa cena assim né acho vou deixar os três pontinhos mas em suma ela tinha uma relação muito escravocrata obviamente ela tinha um certo desejo com essa coisa do açoite algo que mexia com o próprio desejo dela vinha de dentro eu acho que a Beja não era mocinha né acho que todo tempo ela foi sempre uma mulher vanguarda à frente do seu tempo no sentido de ela ela realmente sabia o que ela queria e ela ia atrás ela enfrentava todo mundo ela aprendeu isso com a vida tem gente que aprende a lutar vivendo né ela foi realmente vivendo e ela fez isso ela tinha outras opções ela poderia se matar mas ela não era boba ela era uma mulher bela né ela tinha armas pelas páginas e ela podia se reegue se matar suicidar era um explodício é não faz sentido né não faz sentido mas Carla dentro da novela existe o núcleo da Beja que é o mais importante que passa toda hora e todo mundo fala sobre ela né e tem outros núcleos também outras histórias sendo contadas ali que são histórias muito importantes eu também inclusive eu amo a história do Aveline da Josefa e de tantos outros assim como também do Moisés o José Ramos que entra no final da novela eu acho incrível a entrada dele ali ele leva a novela cada vez um patamar cada vez maior de dramaticidade eu acho incrível qual outro núcleo que você gosta bastante dentro da novela Dona Beja é assim o núcleo o núcleo especificamente eu não ia falar do núcleo a personagem que eu gostava muito era da Maria Sampaio achava ela muito muito invejosa ela fazia um patrão invejosa depois ela quando o João Mendonça veio para se casar com ela e depois entretanto foi rever a Maite neste caso a Dona Beja e se apaixonou por ela ela ficou-lhe com ódio ela já tinha um ódio depois ficou um ódio a duplicar e quando ela quando ela decide ir para 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 o convento quando ela sai e dá aquela maldição no meio do bem isso aí de repente isso é horrível isso é uma coisa aquilo até ela fez aquilo tão ela faz faz tão bem aquela cena a Maia estava excelente aí nessa nessa personagem ela aí estava espetacular depois lá está da Maria Fernanda porque ela queria por tudo e por tudo e por tudo mesmo que o filho não se aproximasse até chegar a maluquice chegar a maluquice de comprar veneno não é comprar veneno pronto depois há aquele núcleo também do Avelino com a Dona Josefa porque eu estava a Dona Josefa era a única mulher do agora e a Dona Josefa a Josefa faz conta que era o futuro o futuro era a mulher do futuro naquele passado porque o resto era toda a gente retrogada toda a gente maldizente era aí e adorava o padre aquele personagem do Sérgio Brito Padre Aranha Padre Aranha era excelente gostava muito do Padre Aranha Padre Aranha era esses atores que eu gostava de ver aliás eu gostava quase todos mas era aqueles que me identificavam mais o Garcino Júnior também também gostava também gostei daquela parte da parte de final do julgamento achei que foi foi muito bem feito aquilo se aquilo os cenários eram pobres não deu por nada achei aquilo eu ouvi o ator Marcelo na semana passada dizer no outro domingo que eram os cenários assim um pouco pobres mas nós não demos por isso porque aquilo era tão boa qualidade os atores eram o texto a entrega dos atores todo o figurino deles eles tinham um figurino não só a dona beija mas as senhoras do real tinham todo o vestiário muito bom muito bonito se aquilo se aquilo era de boa qualidade não sei o que é que é de boa qualidade eu achei todo o conjunto da novela eu acredito que a Globo era capaz de explorar mais ali a parte do do arraial ali mais ou menos o que eu achava é que só ia porque o resto depois lá dentro dos estúdios até o que eu acho que eles deviam ter sofrido muito foi com o calor que eles todos dizem o que é que ele disse a Maiteia uma vez a Maiteia numa entrevista diz que os acessórios que ela usava e a roupa pesavam 15 quilos uau 15 quilos ela uma vez saiu ela uma vez contou que saiu da cena tão cansada tão cansada com umas dores horríveis nos costas e ela achou aquilo muito estranho que o calor não fazia aquilo não é então ela por curiosidade pediu para pesarem a roupa juntamente com aqueles apliques que ela tinha porque ela depois tinha vários apliques não é tinha o cabelo dela depois eles tinham que pôr várias perucas e apliques para fazer todo aquele volume não é mais aquela coroa que ela usava e aquelas coisas todas pesava 15 quilos 15 quilos mais o calor aquilo era mas lá está ela diz fazia porque tudo levava que aquilo aquilo estava a ir um sucesso tão grande tão grande porque foi numa altura que ela diz que a pessoa tinha que levantar da cadeira e mudar de canal não tinha controle remoto não tinha comando não tinha como agora a pessoa tinha que ir-se levantar da cadeira para ir mudar de canal para ver a Dona Beja e a Dona Beja naquela altura foi superou o globo não é principalmente aquela na altura em que ela vai no cavalo acho que isso aí foi uma coisa brutal uma coisa estrondosa naquela altura estava a dar na TV Globo uma entrevista do Caetano Veloso com o Chico Buarque e a cena dela no cavalo aquilo disparou da audiência e depois mais tarde veio-se a saber que a Maite de andar a cavalo superou o Chico Buarque e o Caetano Veloso viemos a saber isso sim a novela tinha picos de audiência incríveis chegava a 40 pontos naquela época vencer da Globo não era qualquer atração com o programa de televisão realmente revolucionou Carla você recebeu algumas mensagens vamos dar um break aqui e ler a mensagem pessoal senão eles ficam tristes Carla nada o Adilson falou um pouco sobre os figurinos que você comentou ele falou que também achou lindo chegou a comentar aqui que o figurinista de Dona Beja foi demitido mas ele continuou fazendo os vestidos mesmo assim mesmo demitido pela manchete ah eu ouvi qualquer coisa nesse sentido eu ouvi pois é a Margarida falou aqui primeiro falou assim que no primeiro primeiramente a novela ela foi melhorando a partir do que foi passando o tempo primeiro não tinham menos meios mas depois com sucesso melhoraram realmente uma coisa que você falou o Arraial achava muito feio gente aquela ponte aquela ponte aquelas casas assim eu achava muito feio e quando estava dentro das casas eu achava tão bonito mas parece até outro lugar pois eu acho que eu estava a se referir lugares totalmente diferentes eu acho que eu estava a se referir mais era isso o Arraial o Arraial ali aquela cinematográfica foi assim um pouco mal concebida mas pronto naquela altura era o que era possível e não foi o caso que eu deixo de excesso pois é Carla teve alguns personagens que tiveram finais que chamaram muita atenção teve algum final de algum personagem da novela que você não gostou que você reescreveria e se você fosse reescrever como você reescreveria esse final é assim olha eu não achei não gostei nada daquele final do João Mendonça nunca se trouxe a perceber quem era a namorada foi assim uma coisa assim muito eu acho que eu devia de ir viajar ir lá para Lisboa novamente eu achava que ele havia de não sei não gostei muito daquela personagem não gostei muito do final daquela personagem da Maite da Dona Beijo da personagem da Maite eu achei que eu acho que ela foi bom porque ela foi foi-se interiorizar foi ver se conseguia perceber quem era ela mesmo porque ela estava ali num turbilhão de emoções e ela quis viver porque nós pensávamos que ela ia ficar com o António não era o final mas era assim eu acho que o final até faz sentido porque aquele amor não ia dar porque ele era muito ela era muito liberal ela era muito independente ele muito conservador que achava que era lá está era coronel ele era daquele estilo que era mesmo coronel que ele não ia dar certo também não ia dar certo com a nova com a beija que ela se tornou não é aquilo não ia dar certo lá está por isso quem escreveu aquilo mas eu não sei agora me ajuda não sei se era mesmo foi mesmo verdade se ele morreu mesmo o António ou neste caso o António porque a vida é a vida da Ana Jacinta é uma história verídica não é e ela se apaixonou por um António será que esse António também morreu cedo foi assassinado ou foi romanceado aqui pois isso eu não sei bem eu acho que foi romanceado mas eu não tenho certeza então eu vou ficar boca fechada se alguém souber aí pessoal eu acho que é fictício a história do António morrer no final mas quem souber pode colocar aí nos comentários para a gente saber e depois eu posso pesquisar e colocar aqui na página para ter certeza porque realmente eu não sei tá bom se é historicamente correto e pensando sobre esses mesmos esses mesmos personagens que a gente teve na novela que foram muitas Carla teve nós temos um núcleo de humor bem interessante na novela que tira pelo menos de mim tira boas risadas quais personagens que você achava mais engraçados ali que tem histórias mais engraçadas na vida a parte da candinha aquela a casa da candinha da serra aquilo era a gente tratava-se de rir porque elas primeiro não a queriam lá depois que já a queriam depois quando ela fechava a chácara elas ficavam tristes primeiro não a queriam depois já quando elas fechavam a chácara perdiam clientes porque os clientes ela só escolheu um o resto depois ia para lá afogar as mágoas pronto essas aí eram muito engraçadas depois elas descobriram que a água era boa e depois iam tomar banho também naquela água as escondidas também gostavam muito da mulher do Costa Pinto também achavam muito cómica aquela Augusta a dona Augusta e qual era a mais que eu achava também eu achava também muito engraçado pronto o início da novela o padre Mel Frank achei aquilo ele era um padre também cómico era sarcástico mas eu achava graça as coisas que ele dizia mas ele também era mal ele também batia nos escravos ele também quando estava chateado batia acho que foi isso que ela via muitas vezes ela quando ia ter com ele ele estava sempre batendo nos escravos eu lembro-me dessa cena também assim cómico era mais a dona Augusta porque batia no no marido fechava ou trancava para uma saída e era as da Candinha da Serra que eu achava também muito engraçado que para mim era a parte mais cómica da novela e você tem alguma cena que você gosta mais ou uma cena que você considera mais marcante ou mais de uma cena que você considera marcante é assim a novela a novela toda em si tem cenas muito marcantes mas aquela cena em que ele está a morrer pronto está na parte final que ele está no leite de morte que ele está no quarto dele e a beija está lá e a Aninha e ele pega aí na mão de uma e noutra e pede para elas serem amigas eu sei que eu vou contar uma história aqui da família eu tenho uma família muito grande nós temos uma família do lado da minha mãe muito grande e nós estávamos nós tínhamos aqui a festa anual também tínhamos uma real assim parecida com o de com o de Arachá era uma era na altura em que estava a dar a novela e nós íamos para um baile ou era sempre uma coisa assim que tinha a ver com tourada qualquer coisa assim era uma tourada e depois era um baile uma coisa assim e nós estávamos a assistir à novela inclusive a essa parte e nós estávamos para umas 12 12, 15 pessoas lá em casa da minha tia então nós estávamos a chorar eu lembro nós estávamos com eles a chorar a chorar aquilo que moveu um imenso e nós estávamos à espera com o meu tio que tinha uma assim uma carrinha assim grande que levava aquele pessoal todo para a festa e o meu tio quando chega vê aquela cena toda mas o que é que se passa o que é que aconteceu o que é que morreu eu não sei o que e nós nós não conseguimos explicar ao meu tio o que é que já vai acontecer ele nem se estava a perceber que nós estávamos a chorar por causa da novela pensava que nós estávamos a chorar porque qualquer mas nós era tudo a chorar mas assim convulsivamente tudo comovido depois a novela acaba e a gente continua ainda a chorar eu lembro da minha cunhada estava agarrada à minha prima a chorar uma com a outra porque aquilo comoveu imenso e o meu tio assim mas agora vocês estão a chorar vocês vão assim para a rua nós começamos a olhar uns para os outros olha Tiago nós começamos a rir depois de chorar rir rir porque pensamos assim agora vamos do velório para uma festa e uma tourada bem como é que isto está aqui mas aquilo marcou-nos imenso aquela cena ainda no outro dia quando eu disse que ia fazer esta live elas diziam lembra-se daquela cena assim assim eu sempre lembro perfeitamente isso porque aquilo aquilo dava lá está aquilo a novela acabava por voltar aí da meia-noite e nós íamos ainda íamos lá para o baile para o baile para o real ver aquela coisa toda depois de um velório porque aquilo foi mesmo um velório sério aquilo foi uma cena eu adorei aquela achei que eles estavam todos a Maite a Bia Sada o Gracinho Júnior a Fernanda Maria Fernanda aqueles miúdos que faziam filhos deles ali aquele quadro ali estava comovendo mesmo aquilo estava o vestido de ela todo manchado de sangue porque ela foi com ele naquela carroça que eles levaram até lá à fazenda e depois aquela cena em que a Maria Fernanda diz quando ele acaba ele morre não é? e ela diz agora tu já não fazes parte da família e sai porque nós queremos estar em família mas aquela coisa ela a morrer por dentro porque ela é mãe não é? ela devia estar a morrer por dentro mas aquela frieza para a beija que não a queria ali porque ele disse para ela ele pediu no leito de morte para elas serem todos amigos dela para a receberem e e elas não fizeram isso a Maria Fernanda a personagem da Dona Cici não fez mesmo não é? mal ele fechou os olhos e ela mandou-a logo embora essa parte aí foi uma foi uma cena marcante muito bem feita deve-se ter sido para já muito bem escrita e aquela do açoito que ela levou aquelas aquele quando ela foi chicoteada também achei também para já eu achava eu ficava toda arrepiada só de pensar aquilo ficou muito bem feito aquela caracterização ele parecia que estava a pôr gesso naquelas fitas dela sim ficou muito bem feito aquilo naquela altura não havia aquela está muito bem feito ah e agora outra cena aquelas cenas cómicas entre o o padre aranha e o aquele que era que tinha aquilo era hilariante só no final daquela cena eles estarem a bater um no outro porque um culpava o outro o padre aranha culpava ele de ela ir embora e o fortunato culpava o padre aranha que sentou conservador por isso é que ela ia embora então essa cena aí era muito engraçada eu amo eu amo o texto dos dois quando eles estão juntos tem ali a briga entre o revolucionário que seria o fortunato e o conservador que é o padre aranha eu acho incrível os dois nutrem esse amor tão grande por beija você recebeu mais algumas mensagens aqui viu Carla vamos ler meu Deus está bombando está sim você recebeu um beijinho da Bélgica para vocês Lopes Silva Daniela você conhece? ela é da Bélgica minha querida colega ela é um é uma miúda é uma miúda essa miúda beijinho Daniela tem aqui as minhas todas que legal o Adilson mandou outra mensagem aqui bela história de vida ela falando dessa história que você teve com seus familiares assistindo a novela que todos estavam chorando todo mundo chegou e perguntando o que estava acontecendo bela história de vida olha que riqueza é precioso saber dessas histórias do outro lado do oceano o Adilson escreveu em várias outras pessoas também aqui em especial a Vânia PS Vânia Coutinho ela segue a gente lá no Estica da Silva e aqui também para nos prestigiar você recebeu muitas palmas a Margarida está mandando para você vários emoções piscando o olho Margarida Margarida é Margarida essa senhora tem uma cultura ela é um espada o Instagram dela Tiago tem fotos lindas ela fotografa o Portugal de lés a lés ela tem também tem uma história de família porque ela viveu em África a família dela ela tem fotografias espetaculares da família dela ela faz tipo põe tudo ali por ordem cronológica é uma preciosidade da Margarida é uma coisa sim senhora tenho muita honra de ser amiga da Margarida e graças a quem é quem? há mais tempo verdade que legal bom saber você recebeu aqui um comentário eu acho que foi da sua sobrinha algum parente seu falou tia você está linda na live alguma coisa assim eu não estou conseguindo encontrar aqui passou muito rápido é eu perdi o comentário Joana e a Simone Bueno falou beijinho Carla querida ai a Simone minha querida Simone a melhor fotógrafa de sempre a Simone acho que o marido dela também é fotógrafo e a Simone acho que nos encontros com a Maite a Simone é que te dava as fotografias aquelas fotografias pronto com alguma produção com qualidade não é como nós teremos fotografias assim à balda beijinho Simone a Simone é uma querida também ótimo agora eu vou fazer um bate-bola com você eu vou falar o nome de um personagem da novela e você me fala o que vem à sua cabeça não vale assim uma frase longa só me ver por exemplo se eu falar beija o que vem na sua cabeça aí você me dá uma resposta se por acaso eu falar o nome do personagem e você não lembrar aí eu explico um pouco mais para você acordar senão a gente pula de personagem não tem problema porque a novela tem muitos personagens ok? sim ok beleza vamos lá Felizardo que é o pai da Aninha Sisudo está sempre assim muito mal disposto é o pai da Aninha não é? é muito mal disposto e aí outra coisa Rusco sabia tudo andava sempre a saber da vida dos outros eu não gostava muito dele Maestro Avelino Amor ai amor eu cada vez que lembro dele ele era um eu acho que ele era o galã dali o Jean Periard era o galã ali daquela cena ele era um espetáculo a Dona Josefa tinha muita sorte eu achava um casal lindo gente a Maria e a Bia de Lisandra é uma beleza quando dava um close naquela mulher ela é muito linda muito linda demais mas depois foi é uma pena não é? e é uma beleza natural assim mesmo sabe? eu acho ela maravilhosa essa novela é recheada de mulheres lindas gente é incrível a Bia Sard eu acho incrível nossa é muito linda mesmo o Antônio foi muito soltoso porque ele tinha duas mulheres lindas aos pés dele exatamente não é? Fortunato o grande amigo de Bia Fortunato alegria eu estava sempre alegre estava sempre bem disposto Honorato que é aquele senhor que ficava ali nas ruas da Raial ele sempre pedia para as pessoas pagarem uma uma bebida para ele que ele morava na rua ele era o que sabia de tudo ele sabia de tudo quando morreu quando foi quando a Bia quando a Bia foi raptada ele é que deu por isso ele é que viu era o era o paparazzi da altura é verdade ele sabia de tudo na verdade em Araxás quase todo mundo sabia de tudo da vida dos outros né entre a cidade e a cojinha de tocoqueira o próximo quarentinha quarentinha era matador o quarentinha era matador mas ele era lindo meu Deus ele era lindo ele tinha uns olhos lindos ele era o matador toda a gente tinha medo dele mas ele tinha uns olhos lindos aquilo ali não sei estava assim um bocadinho dispenseado porque ele apanhava sem muita chuva coitado do senhor não dava aí a chuva mas ele era lindo eu gostava olha eu gostava dele se ele se eu me 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 aparecesse ali não sei aí uma pergunta sobre isso o que que você achou desse embate da beija com quarentinha você acha que ficou legal mesmo essa cena de ele tentar abusar dela e ao invés de matá-la o que que você achou desse desfecho da participação dele na novela era mais um que só queria mesmo pela beleza dela para para possuir porque ele nem queria ele ali eu depois não cheguei a perceber ele não ele foi para ali porque era mesmo um salteador um o Adilson está a dizer que ele já participou na live depois já já ao início já há algum tempo ele não foi lá pela Dona Beja ele foi pontualmente ele ia lá para fazer mal não é mas não era ele foi para ali para se abrigar ou foi então mesmo para a possuir para ter pronto até ele até ele não quis matar até ele não quis matar então ela não devia morrer está provado que ela não devia morrer porque até o quarentinha não a matou ela tinha que viver Clara e Ovaldo Ovaldo que era o grande amigo do António é assim ele era amigo ele foi amigo ele até ele até o protegia quando ele até escondia coisas que a mãe estava desconfiada que ele que ele andava que ele não andava a viajar a coisa em cima nenhuma e ele dizia que ela tinha que tinha viajar para ali tinha viajado para lá e ele estava com a beija pronto ele era tipo assim um amigo eu achava que ele era amigo depois ele até quis casar com a Maria mas a Maria depois foi para o convento não casou com ele pois Dona Ceci a Dona Ceci era frustrada a Dona Ceci era frustrada era uma mulher frustrada ela casou-se sem amor e queria que toda a gente seguisse os passos dela era isso que eu achava era uma mulher frustrada e para terminar Ouvidor Mota Ouvidor Mota era um galanteador achava que ele era ele para já ele era mesmo ele nem era bem representando o rei ele só queria era farra só queria era vida luxuosa nem sei bem o que é que ele fazia muito bem e era se divertir e foi lá e eu acho que ele apaixonou-se mesmo para já ele ficou impressionado com a beleza dela mas depois ele apaixonou-se por ela Você acha que haveria alguma possibilidade dele levar ela para corte ou acho que desde o início ele só queria mesmo passar com ela aqueles momentos ali em Paracatu do Príncipe e dentro dele ele já pensava em ir embora e deixar ela Eu acho que ao início ele até podia ter pensado mas eu acho que ele depois apaixonou-se mesmo por ele porque viu-se mesmo que ele estava a sofrer de deixar mas lá está ele depois que fosse para ali ela era mais uma eu acho que ele também pensou um pouco nessa parte porque ela ia para ali para o Rio de Janeiro e aquilo ia ser ela ia ser pronto falada que era a mulher do ouvidor e tarari e era que era preferível ir para outro sítio sem ser para ali eu acho que ele nesse sentido ele teve razão porque ele não era eu acho que ele pois ela era e ele mesmo disse não aguentava ele não aguentava vê-la com outros homens ele disse isso não disse eu acho que sim a personagem há quantos que eu lembro há quantos que eu não lembro mas é correto foi isso mesmo ele disse que ele não iria levar ela porque ele não aguentaria ver ela com outros homens ou até mesmo que o próprio D. Pedro que seria no caso o príncipe ali ele se interessasse por ela e quisesse tomá-la então ele não aguentava essa situação de vê-la com outro homem eu acredito eu acredito eu acho que ele estava mesmo apaixonado por ela provavelmente ele ao início pensou que não que era mais uma que era uma menina e tal quer dizer isto na novela não sei se isto foi na história real na novela o que me pareceu foi isso Carla eu vou pedir a sua licença para poder falar de um assunto talvez um pouco delicado mas eu acho que é interessante falar porque eu acho que você está representando aqui um grupo de fãs de pessoas que gostam muito da Maitê e eu gostaria que você desse a sua versão mesmo que você falasse o que você achou a respeito em 2007 a Maitê foi interpretada de uma forma pelos portugueses através de um vídeo que ela está em determinados pontos do país e as pessoas interpretaram que naquele momento ela estaria falando mal do país de Portugal no caso como você viu essa mensagem esse julgamento de boa parte das pessoas porque mesmo em entrevista ela fala que ela não queria por um tempo voltar para Portugal por medo mesmo de que algo pudesse acontecer com ela porque ela recebeu realmente um hate muito grande de pessoas falando sobre isso eu queria que você falasse a respeito dessa história e até mesmo para explicar para as pessoas porque nós como brasileiros nós vemos de um jeito só que você é portuguesa e você pode falar com até mais propriedade do que nós mesmo do que aconteceu e qual a visão que o português hoje em dia tem desse fato mesmo tendo acontecido há muito tempo atrás mas de certa forma acaba sempre voltando à tona devido à internet porque na internet quase nada morre tudo está ali vivo você poderia falar para a gente a respeito disso? É assim há coisas que eu vou só falar hoje porque eu nunca falei eu acho que nem a MIT nunca soube propriamente que nós nós fãs passamos aqui um bocadinho eu principalmente passei um bocadinho com a imprensa eles descobriram e foi um bocado mal mas já passou eu não fico ofendida porque aquilo foi um programa eu tinha visto o programa porque aquilo foi ela fez ela teve cá em 2007 a fazer uma digressão que vocês dizem outra coisa aí no Brasil nós aqui em Portugal fazemos digressão de peça de teatro ela percorreu o país todo inclusive eu estive com ela várias vezes nessa altura aqui em Lisboa ela teve durante duas semanas aqui nós estivemos juntas e ela teve a filmar vários sítios como em Sintra como nos Jerónimos como nos Pastéis de Belém ela teve mesmo na fábrica nos Pastéis de Belém teve outros sítios então aquilo era um vídeo caseiro que ela fez sem ser editado e aquilo foi inserido porque lhe pediram assim de brincadeira ela fazia o programa no Saia Justa no GNT e ela e outra apresentadora uma tinha ido ao Peru e ela tinha ido tinha vindo a Portugal umas fizeram ela fez filmagens cá mas nem era para mostrar no programa ela calhou em dizer que pronto muito desnuinamente que tinha feito aquela brincadeira houve lá um produtor que disse olha porquê que não utilizas isto então ele só utilizou aquelas partes em que ela está a brincar está tipo mas é que ele dá vontade de rir e curiosamente aquilo ainda está ali ao contrário há lá uma parte em que ela fotografa uma porta em Sintra com um 3 ao contrário o 3 está milimetricamente mas está ao contrário e ela como eu filmei várias coisas noutros países que eu achei que dá-me vontade de rir como ver uma pessoa eu vi uma pessoa nua em Barcelona na rua com uma mochila às costas aquilo achei aquilo ilerioso aquilo só acontece aqui em Barcelona por exemplo e ela deve ter aqui só acontece aqui em Portugal está aqui milimetricamente coisas assim piadas que eu não sei eu como portuguesa não me achei nada ofendida independentemente de ser a Maiti muita gente dizia ah tu és fã da Maiti não o que eu acho que chegou mais eu acho que chegou mais depois entretanto aquilo foi em 2007 que ela gravou mas aquilo só foi programa aquilo só foi foi mostrada logo a seguir mas só descobriram dois anos depois aqui em Portugal foi em 2009 porque ela veio cá em 2008 lançar um livro Uma Vida Inventada e ela veio cá lançar e foi um sucesso ela foi muito bem recebida em 2009 outubro de 2009 aquela bomba saiu não sei eu acho que foi alguma coisa orquestrada por alguém que que trabalhou anteriormente na Globo alguém que está agora que estava a trabalhar ou que esteve a trabalhar na televisão que na SIC que foi onde saiu aquela bomba não é aquilo foi abertura de telejornais aquilo foi abertura de telejornais o telejornal neste caso o jornal nacional o jornal da noite que era da SIC quando abriram Maite fala mal dos portugueses foi aquilo foi logo abertura de telejornal eu soube logo porque eles descobriram o meu número de telefone Tiago e naquela altura ainda a internet não estava como agora eu fazia parte de um partido político e eu aparecia pesquisava o meu nome e eu aparecia os meus dados pertencentes a esse partido e telefonaram para a funcionária e a funcionária deu o telefone daqui da minha casa e telefonaram para aqui para a minha casa todas as televisões daqui do país a minha mãe atendeu o telefone naquela altura e ligou-me Carla aconteceu alguma coisa à Maite aconteceu uma coisa muito grave eu estava a trabalhar e assim o que aconteceu mãe não sei estou a telefonar da TVI estou a telefonar da RTP estou a telefonar assim da RTP mas não é alguma coisa aconteceu deve ter sido alguma coisa que aconteceu com ela entretanto eu por acaso vou pesquisar na internet e quando abri puse o nome Maite Proença aparece Maite Proença fala mal dos portugueses Maite Proença assim eu assim meu Deus o que é isto depois descobriram à porta do meu trabalho foi assim uma cena assim daquelas que a Maite nunca soube disso estou a dizer agora que já passou estes anos todos mas eu ai eu dei barato deles todos eu fui a um programa de televisão que eles convidaram e eu disse a Maite já pediu desculpa a Maite pediu desculpa eram meia noite aí no Brasil e eram três da manhã aqui em Portugal em direto eles fizeram com uma embaixada pedisse desculpa mas isto acaba na cabeça de alguém porque aquilo era eu vi o vídeo inteiro o vídeo falava algumas brincadeiras que essa que ela está a imitar aquela fonte onde eles dizem que Maite cospa em Portugal a Ana disse acaba a imitar a fonte eu acho que aquilo foi uma coisa orquestrada para destruir a imagem da Maite isto é o que eu achei e partiu de alguém aí do Brasil juntamente com algum que estava cá em Portugal eu acho eu achei que isto foi alguma coisa que foi orquestrada assim bem orquestrada e eles deram e deu resultado porque aquilo foi uma coisa séria de hoje as coisas estão muito melhores claro que a Maite aqui agora mas houve uma altura que nós não podíamos nem sequer mas eu continuava eu continuo sempre nunca deixei de mostrar e agora vem-me dar razão depois de seguirem no Instagram e seguirem no Facebook este ano da pandemia todos disseram que a Maite ai a Maite não é nada pois lá está as pessoas são só quem ligou o Tiago foi pessoas provincianas porque a gente brinca a gente goza a gente fala eu às vezes gosto com coisas que eu faço ou que a minha família faz qual é o problema mas aquilo era uma brincadeira aquilo aquilo foi ela foi ingênua para já em ter dado aquilo para um produtor a gente não sabe quem a gente não conhece as pessoas a gente pensa que conhece não é depois ficaram com aquele material aquele material vazou para a internet vazou para a internet e depois deve ter sido um iluminado que achou que aquilo que ia ganhar algum negócio com aquilo e tentou destruir uma carreira aqui em Portugal a Maite foi foi graças ao escritor Miguel Sousa Tavares que ele é muito amigo da Maite que entretanto eu nessa altura eu mandei um e-mail para a secretária dela a dizer o que é que estava a passar e ela agradeceu a dizer que ela já sabia a Maite já sabia que o Miguel Sousa Tavares já tinha dito que pronto que aquilo era era uma coisa muito séria que estava a acontecer que ele não se tinha percebido bem da gravidade mas a Maite entrou entrou em direto e pediu desculpa e que não era nada daquilo e não e não é quem conhece a Maite Maite adora os portugueses mas ela quando diz que gosta dos portugueses porque as pessoas às vezes pensam ah ela está a dizer aquilo por dizer para ficar bem aos atores brasileiros não era verdade quem conhece a Maite é verdade a Maite gosta muito dos portugueses e quando falava e quando ela vinha cá a Portugal era mesmo era do coração que ela falava que foi uma brincadeira ela estava aqui como nós vamos a outros países fazemos vídeos que a gente chama de graça e algumas coisas só que lá está a gente não vai publicar aquilo e ela nunca pensou que ia publicar aquilo ela deu aquilo por uma brincadeira mas eu acho que o que escutou mais a mim não me chocou a minha única coisa que me chocou foi quando eles mostraram naquele programa Saia Justa as outras colegas todas lá as outras colegas dela apresentadoras riram 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 essa parte aí chegou um bocado aí quem viu pois quem fez aquela quem fez aquela matéria foi com essa intenção fizeram aquele vídeo depois fizeram as outras todas a rir nem era a mãe que estava a rir eram as outras todas a rir as outras estavam mesmo num ar sarcástico pronto isso aí foi aquilo que agora o vídeo a mim não me chocou nada eu passei um pouco por causa disso foi por causa disso que o clube de fãs aqui em Portugal desmoronou um bocadinho porque lá está ter fã não é só aparecer com o nosso fã ser fã não é só aparecer na fotografia Tiago ter fã é ser fã até ao fim é o que eu faço sempre é o que eu irei fazer é tudo o que a maitia está a fazer neste caso eu vou falar da maitia mas pode ser outro ator quem é fã de um ator de um artista quando se é fã nós fazemos tudo para mostrar o trabalho desse artista e é o que eu faço eu às vezes eu acho que as pessoas que me seguem pensam assim bem esta é uma chata é só mandar coisas da maitia aqui que chata pá eu depois repito porque eu partilho muita coisa ela vai fazer uma live então eu partilho pá aí vinte vezes aquilo porque tudo o que dá visibilidade ao ator não é é que nós temos que lhe ajudar e e mostrar quem ele é e às vezes até ele os fãs brasileiros dizem assim poxa você sabe primeiro que nós porque eu estou sempre mas isto é um vício lá como eu fui presidente do fã clube eu tinha que ter as coisas muito organizadas e tinha que saber tudo isto é já mecanicamente eu já nem faço isto propositadamente eu é mecânico eu vejo uma coisa acho que é importante partilho com quem segue a Maitia ou quem não segue aquilo vai tudo a direito e no caso eu nesta altura depois comecei o clube de fãs começou a desmoralizar a desmoronar mas eu continuei e tenho outras pessoas agora muito mais fortes ou seja Tiago as pessoas que interessam porque há pessoas que só querem aparecer não é só querem aparecer no caso só querem tirar a fotografia quando a pessoa está lá no auge e não é preciso nós sabemos que os atores têm o seu auge mas quando se gosta gosta-se mesmo e ponto final a Maitia agora não está nos holofotes como estava antigamente mas para mim é como se tivesse o meu o meu carinho o meu amor a minha atenção o meu respeito continua sempre e continua e ela pode contar sempre comigo eu estou aqui sempre para ajudar a peça que ela fez Tiago eu vi mais de 20 vezes online nós aqui em Portugal estávamos sempre aqui nós as quatro aquilo era uma coisa mas olha graças a Madalena nós tínhamos e a Margarida também que nós tivemos dificuldade em comprar pelo Simpla porque o Simpla podia sempre o CPF que é aí vocês e nós nunca conseguíamos ir lá graças à Margarida também uma vez que eu também pedi e à Madalena que nós e foi a peça teve aqui três, quatro meses depois mudou do horário nós víamos todas as sessões todas nós partilhávamos nos stories era isso que eu pedia também aos fãs brasileiros porque é assim cá em Portugal a gente pode ajudar mas aí no Brasil eles podem ajudar mais nesse sentido porque tem muito mais a Maite tem muito mais visibilidade aí não é? eu acho que é isso mesmo que seja uma coisa minha pouca basta para nós colocarmos no story qualquer coisa que fale da Maite qualquer coisa que ela escreva eu acho que agora vai eu já vi em qualquer sítio que ela vai agora uma vai ser em julho ela vai para um teatro qualquer a peça não sei bem mas mal se saibam onde é que é eu parti logo logo, logo, logo e foi sempre esse é sempre o meu lema é sempre independentemente de não estar naquele clube de fãs enorme que eu tinha eu estou sempre ali sempre, sempre, sempre sempre nós foi agora o aniversário dela Tiago em janeiro nós quatro aqui as quatro portuguesas acho que os colcheiros também enviaram um ramo de flores para ela também nós enviámos montes de flores assim para ela lá para a casa dela foi assim uma coisa ela ficou muito comodida com as nossas e com os colcheiros a mesma coisa porque ela fica muito muito emocionada de receber do nosso carinho mas ela merece mesmo a Maite merece mesmo é mesmo Mônica eu ao longo dos anos ela mandou-me estes livros todos foi ela que me mandou estes livros todos autografados por ela ah sim mostra para a gente essa coleção com todos ela 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 é que me enviava estes livros todos eu tenho todos os livros dela autografados todos todos autografados por ela cada vez que uma vida inventada o livro de maior sucesso dela eu não tenho aqui edição portuguesa porque eu acho que emprestei alguém mas ainda não me devolveram mas pronto este foi outro aqui que é esta que é entre ossos agora que foi um ela ela publicou o primeiro livro entre ossos e a escrita e este livro ela depois relançou novas crónicas e depois enviou-me este e este eu acho este muito bom este todo vícios este aqui ela também enviou ah sim quando eu ia abrir a caixa do correio ou quando vinha cá o o correio expresso eu via que era alguma coisa da Maitê fico logo toda contente não é? ela está feliz este foi o primeiro livro lembro-me perfeitamente o dia em que chegou aqui a minha casa 31 de março 2005 porque eu meio de esquecer desse dia este foi o primeiro livro que ela escreveu os autografados por ela este aqui foi quando ela veio cá a Portugal este foi ao pé de mim que ela me deu o autógrafo até foi para mim e para a minha sobrinha que ela fez um autógrafo aqui no livro então ela conhece parte da sua família também conhece porque a minha sobrinha durante muitos anos era repórter grava as fotos quando íamos lá depois tem muitas revistas que ela mandou aí brasileiras tem revistas brasileiras Dilton está falando aqui cadê as revistas Carlos você tem tem aqui estas revistas todas e tem muitas encastadas que faziam parte do clube de fãs estas são todas brasileiras que ela me mandou estas são portuguesas estas são portuguesas mulher moderna esta foi quando foi a torre de Babel esta aqui foi quando foi da cor do pecado esta aqui está lindíssima esta aqui foi quando ela veio cá em 2005 eu já estive com ela no hotel linda no hotel esta aqui quando ela fez a Vila Madalena também esta é portuguesa esta aqui também é portuguesa quando ela teve olha isto foi quando ela veio cá fazer a peça de teatro isto foi ali no Tivali eu estava ali perto também quando ela tirou esta foto no Tivali aqui na Avenida da Liberdade em Lisboa também aqui esta aqui quando ela vai a Portugal ela sempre dá um toque para você para você saber que ela vai indo ou você vai descobrindo aquelas fotos quer dizer eu sabia sempre porque a secretária olha aqui uma coisa queres ver isto foi logo a seguir àquela cena que estávamos a falar e ela pôs assim no autógrafo para a minha Carla querida portuguesa que ainda gosta de mim sobraram poucos um beijo Maite ela pôs isto aqui ela aqui isto foi quando ela fez a Passione e esta aqui é uma relíquia esta aqui quando ela tinha a casa de campo quando ela comprou a casa de campo dela é uma revista portuguesa onde ela mostra a casa de campo eu sabia sabes porquê Tiago nós tínhamos eu falava com a secretária dela a primeira vez que eu a vi foi eu não sabia que ela estava cá ela veio fazer um anúncio de shampoo aqui a Portugal em 1991 a filha dela tinha meses seis meses ela veio aqui a Portugal fazer um anúncio de shampoo e nós tínhamos ido à Avenida da Liberdade que é ali no centro de Lisboa nós íamos ter estava cá o Papa João Paulo II e nós fomos ver o Papa João Paulo II não é? nas ruas e havia lá uma certa parte que estava fechada e nós pensávamos que era por causa do Papa não é? e depois quando eu me percebi que era a Maite que estava lá a filmar bem eu entrei a estas estás bem a ver não estou a acreditar é a Maite porque nós naquela altura não tinha eu ainda não falava com a secretária dela eu mandava-lhe por cartas para a Globo que seria outro problema não a gente já ficava perdida lá não ficava lá e nós enviávamos muitos presentes para ela e ela nunca recebeu na vida nossa verdade não era só eu não éramos só nós que enviávamos havia outros fãs aqui portugueses por exemplo a Madalena mandava para lá várias coisas durante anos e nunca chegou a Maite nunca nossa pois nós mandávamos através da embaixada aí da embaixada chegava lá pronto e eu fui espreitar quando eu vi a Maite a Maite estava com um robe e com uma toalha na cabeça e estava com a filha dela ao colo ela era bebê então eu comecei-me a perceber ela estava a filmar o anúncio do shampoo ela estava cá esteve cá há poucos dias aí eu só a vi de longe portanto não tive o prazer de falar com ela depois vi em 2000 quando ela veio cá em 2001 quando ela veio cá aos Globos de Ouro aí vi que era um programa de entrega de prémios aqui em Portugal depois vi quando ela fez a filma Selva que ela veio cá porque o filme era uma co-produção de Portugal Espanha e Brasil que entrava ela aos Chico Dias alguns atores brasileiros e aqui o Diogo Morgado aquele que fez de Jesus Cristo na Bíblia também fazia par romântico com ela ela veio cá e eu fui antes de estreia estava lá também depois foi ela teve várias vezes cá para fazer então a peça de teatro e depois o lançamento dos livros isso eu estive sempre com ela aí eu estive sempre com ela ela é quando me vi ela foi tipo ai vem aí salva-me daqui por favor porque ela gosta muito de ser o o centro das atenções ela é muito muito simples muito genuína muito correta não é nada dolofotos nada dessas coisas a Maitê é única mesmo e merece uma revista do tempo da Dona Beija eu aqui não tenho mas eu tenho guardado não sei onde porque nós naquela altura olha tem aquela pequenina portuguesa que a Dilsa mostrou que ela aparece com o chapelezinho que aparece que eu até até foi uma das do flyer da live uma da que ela está vestida com vestida azul clarinho e com o chapéu sim sei e segurando uma sombrinha é e aparece e depois temos mais duas ou três pequeninas que ela aparece também que é aquela que ela aparece toda assim com aquele véu assim bordou ou graná aquela que ela é mais ou menos isso e depois temos muitos atores portugueses a dar opinião sobre a novela e sobre ela nessa altura havia muitos atores que acharam que foi que começaram a ver aí a maitex a maite atriz muitos comentaram que foi a partir daí que a viram como atriz muitos muitos atores portugueses naquela altura e a novela quando ela passou aí em meados de 89 para 90 ela passou dublado ou passou em português no português do Brasil mesmo aqui nunca é dublado português do Brasil português do Brasil só cortava era cena as cenas eram cortadas aquelas cenas aquela por exemplo há uma cena em que ela toma bem da cachoeira só se via ela muito longe aquelas cenas que aparece mais perto não aparecia eram cortadas por isso aquela minha amiga que estava no porto que apanhava o canal espanhol ela dizia isto foi cortado porque lá não é assim isto aparece muito mais tempo não é nada assim e nós começamos a dizer não me digas que isto foi cortado eu não estou a acreditar depois mais tarde viemos a descobrir que eles cortavam cenas por causa da nudez lá está entendi entendi Carla eu quero te agradecer por essa live esse momento que a gente compartilhou junto foi incrível te conhecer eu acho que o amor que você devota a Maite ele transborda de uma maneira tão bonita que é bonito de ouvir você falar é muito bonito e eu acredito que ela sente isso também o pessoal que está aqui durante a live com a gente você não acompanhou todos os comentários mas eles estão a todo momento falando de como é bom ouvir você falar enviando os emotions que são os emotions de coração para você e durante toda a live a participação do pessoal foi muito especial mesmo quero te agradecer pela confiança até mesmo para falar comigo você não me conhecia e eu enviei para você o convite você aceitou então nós aqui da página ficamos muito felizes com esse momento que foi muito especial a gente vai eternizar salvando essa live eu ontem quando recebi aquela mensagem da Maite meu Deus arrepiei-me toda eu não estava nada à espera nada pronto não estava nada à espera não é que ela não esperava porque depois ela diz nada como você para falar ou melhor para falar da Dona Beja porque pronto ela conhece ela sabe que nós os fãs conhecemos a vida quase do ator como deve ser sabemos melhor que ela as datas e essas coisas todas isso é verdade mas quando eu recebi automaticamente as duas porque ela fez uma primeiro logo para mim e fez outra logo aí para o Instagram da novela né eu fiquei assim meu Deus a Maite que bom mas ela é que nos inspira ela é que nos inspira ela a verdade dela a sinceridade o talento isso é o que ela nos inspira e graças a pronto graças a ela ao sucesso da novela também e todo o resto do elenco mas muito eu comecei a ver tenho que dizer a verdade eu comecei a ver a novela pela Maite não é eu quando vi que a Maite entrava eu vou ter que ver a novela claro que a gente se apaixona por todas as personagens porque ela ainda por cima era central agora as novelas não são assim tem muitos núcleos mas naquela altura era o protagonista era o central era o sol que ramificava aqueles raios todos para o resto do elenco para o resto das personagens mas pronto foi uma grande produção que merece ser aplaudida eternamente e fica para aí para as prosperidades está bem com algumas aquilo está não está em melhor qualidade mas dá para ver e dá para perceber a história e pronto eu acho que é que ela eu acho que ela quando fala nas lives ela só se sente um bocadinho de fica assim um bocadinho triste é porque lá está a novela foi feita com tanta qualidade com tanto mérito e isso não ficou guardado a essência do trabalho e é isso que eu acho que ela fica triste porque foi um dos papéis que ela eu não sei se você sabe mas ela ela numa live agora há pouco tempo ela no outro dia deixou passar convidaram-me ela estava na Globo e convidaram-me para fazer a Dona Beja mas a Globo quando soube disso convidou-a para fazer Selva de Pedra a protagonista da Selva de Pedra e ela disse que não que ia fazer a novela Dona Beja na manchete e eles ameaçaram-na a disser que ela não voltava mais para a TV Globo e ela disse assim ela disse assim sim mas vocês esse personagem que vocês estão-me a querer dar não tem nada a ver com aquele personagem que eu vou fazer eu estou apaixonada para aquele personagem é um personagem totalmente diferente e também se eu não voltar não importa eu quero fazer aquele personagem é diferente de todos aqueles que eu fiz até agora claro que a novela fez um sucesso brutal e eles convidaram-na logo a seguir para ir para a Globo como é óbvio começou uma ameaçazinha só para ela não ir porque ela foi e valeu a pena ela ter vindo porque ficou esta precisidade eu é que agradeço obrigada a todos que apareceram aqui aos colcheiros às fãs portuguesas àquelas fiéis às minhas queridas colegas à minha família que alguma estava aqui agradeço a todos eu gostei muito espero que não tivessem percebido porque às vezes eu estou a tentar falar devagar para vocês perceberem porque às vezes é difícil mas eu agradeço mesmo no fundo do coração obrigada por se terem lembrado de mim e é bom isto que os fãs já tinha tido uma ideia dessa parecida porque é muito bom porque nós conhecemos muita coisa nós conhecemos melhor que mesmo eles os atores conhecemos as histórias todas as cenas todas quando foi o Adilson não foi a mesma coisa o Adilson disse a mesma coisa eles lembram aquelas cenas todas porque a gente fixa aquelas coisas todas que nós gostamos fixamos e é muito bom obrigada mais uma vez está bem a todos obrigada está bem nós agradecemos de coração que você tenha uma ótima noite e lembra se encontrar alguma coisa de Dona Beja manda para a gente está bom fica combinado fica combinado então ótimo obrigada beijos do Brasil para você cara obrigada beijos a todos com licença adeus boa noite obrigada obrigada obrigada